E o seguinte agora, a gente até começou a falar sobre preenchimento e o preenchimento hoje em dia, ele é muito usado? Muito, né? O preenchimento hoje, ele está cada vez mais difundido, até porque as substâncias que a gente utiliza hoje, né? Elas têm uma segurança biológica muito grande, a gente utiliza o ácido hialurônico, né? No passado se usava, o pessoal gostava muito de usar, os profissionais gostavam de usar o PMMA, que é o polimente metacrilato ou metacril, que não é absorvido, né? Mas hoje a gente utiliza o ácido hialurônico e isso tem tornado o nosso trabalho muito mais fácil, muito mais seguro, né? Muito tranquilo de estar executindo e também, porque ele tem uma durabilidade, ele é absorvido. Então isso tem utilizado muito. E até também é importante lembrar onde pode ser aplicado o preenchimento. Quer dizer, não são todos os lugares que a gente pode aplicar, tem lugares que não tem, que não vão dar resultado, tem lugares... Muitas vezes o preenchimento, uma coisa é você fazer um preenchimento, outra coisa, por exemplo, é uma palavra muito usada, né? Bioplastia, né? É quando você muda o formato do rosto da pessoa com o uso de substâncias preenchedoras. Então muitas vezes a pessoa aplica muito no malar, né? É o famoso, a bochecha de fofão, né? É. O pessoal fala por aí assim, vamos usar assim a linguagem popular, é isso aí. É, então por exemplo, às vezes ele é utilizado como... Aí seria mais uma técnica mais próxima da bioplastia, quer dizer, a mudança da forma pelos preenchedores, né? Então tem que saber se a pessoa realmente tem uma indicação para que isso aconteça, e que volume que vai ser aplicado, né? Qual a técnica que vai ser utilizada, qual é o objetivo, que realmente com o passar do tempo a gente vai perdendo as gorduras faciais, né? Vai tendo absorção óssea, então vai realmente mudando a face. Mas o importante é isso, é qual a indicação, né? De que maneira que vai ser feito, qual a quantidade, né? Qual o objetivo que você quer alcançar? Porque de qualquer maneira envelhecer, a gente vai envelhecer, né gente? A gente pode envelhecer bem, mas com muito cuidado, pode fazer preenchimento, deve fazer preenchimento, deve fazer botox, porque se esses procedimentos estão aí é para a gente usar, mas usar com muita cautela, né? É, é isso, né? Eu acho que o interessante, para mim um elogio, é quando o paciente me diz que ele está sendo... Que as pessoas estão comendo, nossa, você está mais bonita, você está mais alegre. As pessoas não sabem por que ela está mais alegre. Na verdade, ela está mais alegre pela técnica que foi utilizada, pelo que foi feito. As pessoas fazem a leitura facial, isso é nosso, né? Do ser humano, a leitura facial nossa é automática, né? Então, o elogio para mim é isso, mas não saber o que aconteceu, né? O que aconteceu? Elas ficam assim, você está mais alegre, você está mais bonita, mas por quê? Não sabe, não entende, né? Que aquilo foi uma técnica. Eu acho que esse é o grande elogio. É uma opção pessoal minha, né? Mais do que ficar olhando para a pessoa e falar, nossa, olha ali, fez um botox. Nossa, olha ali, olha o preenchimento. Porque hoje todo mundo já sabe o que é botox, o que é preenchimento. Então, todo mundo já tem essa capacidade de observar e, às vezes, fazer até uma análise crítica, né? Do que aconteceu. É isso mesmo. E aí, o seguinte, a gente vai partir aqui para a pele mesmo. Hoje em dia, o peeling ainda é muito utilizado para rejuvenescimento, para tirar manchas? Sim. Em termos de mancha, o peeling químico é o carro-chefe, né? Ainda não se tem, desde há muito tempo, se tenta outras metodologias, né? Para acabar com mancha. Mancha na nossa região é muito prevalente. Muita gente tem mancha. E o peeling químico ainda é, lembrando que o peeling, ele tem intensidades. Ele pode ser superficial, ele pode ser médio, ele pode ser profundo, né? No caso das rugas, ele tem que ser mais profundo? É, quando a pessoa pensa em rugas, né? Principalmente as rugas já estabelecidas ou estáticas, aí tem que ser peelings mais profundos. O peeling superficial, ele não tem essa atuação. Ele vai atuar mais no nível da epidérmica, que seriam as manchas, a inibição da produção de melanina, os melanócitos, essa é a função do peeling superficial. Quando você quer tratar mais profundo, né? Uma derme papilar, uma derme reticular, ou realmente, assim, essa produção de colagem mais intensa, aí você tem que pensar em peelings mais do tipo médio ou profundo, né? Entendi. E a questão dos lasers também, ainda são muito utilizados, né? É, o laser é muito utilizado e o laser, sim, tem uma função de rejuvenescimento, uma função primordial, né? Assim, em termos de rejuvenescimento, você vai ter os lasers ablativos, não ablativos, né? Que é realmente você fazer com que a pele produza um novo colágeno, né? Que a pele tenha esse rejuvenescimento, né? Aí é um pouco mais profundo também. E, para a gente finalizar, a gente vai chegar num ponto que o Dr. Alexander estava adiantando para mim, que é o tal do fio. O que é a função desse fio? Qual o nome desse fio e a função dele? Os fios, eles já existem há muito tempo, né? As pessoas conhecem muito o fio russo, ouvem falar muito do fio russo, fio de ouro, né? Alguns poucos ainda ouviram falar do fio búlgaro, que era uma outra técnica. E hoje você tem novos fios no mercado. Todos eles tinham a função de sustentação, ou seja, você tracionar o tecido e posicionar ele de forma que você teria um efeito lifting, né? O que acontece hoje é que você tem novos fios com substâncias, né? Que elas, inclusive, são absorvíveis também. Então, não tem essa possibilidade de ficar ali para sempre, né? E que poderiam trazer algum tipo de consequência em termos estéticos. E usar essa técnica, né? Então, assim, hoje os fios, eles voltaram a serem utilizados, não pela técnica, não pela função, mas pelos novos produtos e novos fios que são colocados no mercado hoje. Esse fio, qual o nome desse fio que a gente está falando agora? Esse fio, ele é produzido com ácido polilático. Então, assim, esse é que é o grande chamado dele. Porque, inclusive, quando ele é absorvido, ele forma uma fibrose. Então, ele já deixa um tecido de sustentação mesmo após absorvido. E sendo que hoje você consegue perceber, através de histopatologia, quer dizer, eles fizeram a retirada da pele do local, depois de um ano ainda havia a presença do fio. Então, você consegue ter um resultado muito diferenciado e seguro em termos de procedimento. A indicação dela é muito precisa também, não é todo mundo que tem essa indicação. Você tem que ver o formato do rosto, você tem que ver o tecido a ser tracionado, se realmente o fio vai comportar, fazer esse tipo de tração. É que, assim, você tem várias técnicas, vários objetivos. E a maioria das pessoas, elas têm necessidade, às vezes, de fazer tratamentos combinados. Então, a gente pode fazer um peeling químico, pensando na qualidade da pele, na cor da pele, tratar esse epiderme. A gente pode fazer um botox para tratar a ruga. A gente pode usar um preenchedor, no caso dos sucos. Então, é um combinado, né? A gente pode fazer o laser também junto, para poder estimular o colágeno. Então, para cada um, você vai ter uma indicação muito precisa. Isso é muito individual, é de cada pessoa mesmo, né? Ah, de cada pessoa, com certeza. Não existe um padrão, né? O brasileiro, então, é que não tem mesmo, né? É uma mistura doida, né? É uma mistura, né? Cor de pele é diferente, formato de rosto é diferente. A gente tem uma mistura muito grande, então a gente tem que saber muito claramente aquilo que vai ser cabível, aquilo que vai ser bom, né? Que dê um resultado que seja natural, que a paciente realmente fique satisfeita com o que a gente fizer como procedimento. Ok, e procurar um profissional muito especializado aí, olhar direitinho. Olha essa parede aqui, extensa. E vou falar uma coisa, ele não faz congresso no Brasil, não. Os congressos dele são todos lá nos Estados Unidos, inclusive semana que vem tem, né? Semana que vem eu vou novamente. Eu gosto do estilo americano, de ensinar, então eu me identifico muito com eles, eu acabo dando preferência para ir para lá. E, na verdade, as novidades vêm de lá para cá, né? É, às vezes aqui no Brasil existem cursos para dizer o que aconteceu nos congressos de lá, né? Então, é melhor sair lá e já beber da fonte direto. É isso aí, vai beber da fonte. Então, ó, conhecimento tem demais. E aqui, ó, quem cuida do meu rostinho lindo é esse doutor aqui. Tem que cuidar bem direitinho, viu, doutor? Cuidar. Então é isso, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. E em breve estaremos de volta para saber das novidades que você foi buscar lá nos Estados Unidos agora. Tá bom. É um prazer estar com vocês novamente. Tchau, tchau, tchau.